O LOBO E SUA SOMBRA Um lobo saiu de sua toca no final de tarde, bem disposto e com grande apetite. Então ele corria, e a luz do sol potente batia em seu corpo, fazendo sua sombra parecer refletida no chão. Então ele viu aquela sombra de si mesmo projetada no chão e parou para observar com espanto. Ocorre que, com a sombra de uma coisa ou objeto sob a incidência de luz indireta, é sempre bem maior que a própria coisa. E ao ver aquilo, ele exclamou sem conter o sentimento de vaidade. Ora, ora, veja só quão grande eu sou. Imagina eu com todo esse tamanho e ainda tendo que fugir de um insignificante leão. Eu lhe mostrarei quando eu encontrar o quanto, afinal de contas, eu sou grande, e ver quem é o verdadeiro rei dos animais. Enquanto ele estava distraído, agabar-se, envolto em seus pensamentos e desvaneios, um leão, aproveitando seu descuido, pulou sobre ele e o atacou. Ele, então, com tardio arrependimento, exclamou, coitado de mim, minha exagerada vaidade foi a causa da minha perdição. É, não permita que suas ilusões o façam esquecer da realidade. É difícil, mas nós não podemos deixar um grande problema, que é a ilusão, capaz de esconder a nossa realidade.